E se é João Gomes, é pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico a linda história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras, onde estás? Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora meu amigo Fornei Mangueira Bar Forneidios É pra tocar meu coração Wilker Rídeos Musical E o seu jornal E o seu jornal Você disse que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Ouvido você falar lá Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor diz pra mim Que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tapajós produções Bora as caixas de sal E esse é o jornal mês Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Ouvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor te faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde Continua um olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procura pela cidade A procura pela cidade Viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor se transforma Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno Faz do inferno paraíso E do sorriso e do sorriso com a solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda E a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre e quando Sempre e quando Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz E o nosso corpo e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores Mil amores Mil amores E só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Viver o noturno ali brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra viver o ano certo Vamos para a praia tomar caldo e ditão Ou te dá carinho ou te pega no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Se me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tons, que luxo Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta e deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Se me falou que tá vivendo mal E nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tons, que luxo Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai E deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Faz meu culpado Faz meu culpado Esse é a pegada de rapero Bora minha turma Sente a Alves Bora Carla Bora o bebê do gado Esse é a pegada dele Mete um bloco nele Faz com o santo Versão Madreira Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu comer todo Não me sai da mente não Pronto aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com olha Bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo gostoso pra mim E olhando Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada Espelhado Dois, 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 suados É puxão de cabelo É tapão na rava Eu tô com saudade de te deixar louca E de beijar sua boca De chamar de safada Espelhado Dois, dois, suados É puxão de cabelo É tapão na rava Oh baby Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu comer todo Não me sai da mente não Pronto aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com olha Não molha Bandido Não para, não para Tô gemendo Eita baby Olha que eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca De chamar de safada Espelhado Dois, dois, suados É puxão de cabelo É tapão na rava Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca De chamar de safada Espelhado Dois, dois, suados É puxão de cabelo É tapão na rava Oh baby Eu tô com saudade de te deixar louca Eu sou com amado Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode investir na roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A partir de hoje eu vou abrir a barriga A partir de hoje eu vou abrir a barriga Você iria ser a melhor da minha vida A partir de hoje eu vou abrir a barriga Eu sou com saudade de te deixar louca Eu vou aqui, você do cabaré A partir de hoje, você vai me derramar Logo os boné para o Gustavo A partir de hoje, você vai ser o cabaré Eu vou aqui, você do cabaré A partir de hoje, galera lá de Tomandaré Bota pra cima, parou Galera de Serra, o Bim, o Oxã do Maranhão, a bombardeira A partir de hoje, você vai ser o cabaré Por não parar a lembrança de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Um lençol bagunçado Um beijo sem roupa Um corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for pedir demais Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor Um lençol bagunçado Se não for pedir demais Faz mais Faz mais uma vez Faz amor Nem que seja como amigo Nem que seja como amigo Prometo manter em si Sou uma canção Meu nome de Top TV Salô Salsinha Alô Javonigat Alô Rui Em nome de SS Rancho Cavallo É pra tocar, cara Rei da sucesso Salma, meu pai tá rindo Parceiro caninano Tá chico, acordeão Isso é pra vaqueirar, mas viu E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O radeiro com saudades não aguentou Logo eu me jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covadei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueirada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Alô, peixoto, fruta Pra que vai ser Hoje ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O radeiro com saudades não aguentou ver Logo eu me jurei Logo eu que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covadei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueirada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueirada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é A pior parte é quando eu chego em casa Não tem ninguém pra me abraçar É na pegada do vaqueiro É na segunda-feira O parceiro Rodrigo Cedeiro E eles tamo junto pelo vaqueiro Alô meu embaixador Alô Gustavo Lima 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 A porta que você fechou, ela chegou batendo o pé Sabe como é, achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma o inverno pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma o inverno pra chamar de amor Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Alô, pra cena, abraço do Zé Vaqueira, meu forte Alô, salto da galera de Goiânia Beijo e abraço do Zé Toca, netinho Já tem uma semana que eu tô limpo de você Te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De fechar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sucesso, meu parceiro Unha pintada Que já tá no piseu Com o vídeo Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De fechar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Olha o fideiro do real Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Carida de gado que eu sempre abenço Deixei meu cavalo de novo trovão Minha esfora, meu laço, meu rei de mão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra aqui Olha o que eu acho Bora, Renato Saudade da marzinha da moda Minha esfora, meu Saudade da minha Antiga viola Eu tô com saudade do suíto, é minha, mano? Olha, do suíto E o meu chão Eu tô com saudade do suíto, é minha, mano? Eu tô com saudade do suíto, é minha, mano? Eu tô com saudade do suíto, é minha, mano? Deixei meu cavalo de novo trovão Meu esfora, meu laço, Jesus Olha, olha Cidade não é ambiente pra lá Eu acho que não É pra lhe dar atenção Saudade da paz e da moda de rio Eu tô com saudade do suíto, eu tô com saudade do suíto дал Meu mariz voa, meu amor E o meu sangue eu vou com saudade do suíto, é minha, mano? Cidade não é ambiente pra lá Então eu acho que não Pra todos os vaqueiros do Brasil Isso aqui é a raiz da rodada ao vivo Live, cabaré, Anderson É a pena Do ao vivo no canal do Chão Avião E do Leonardo Estoura, estoura Chão Avião Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá, nossa amiguinha, rodando pra quebrar Tá de chatinho tudo, descendo até o chão Cada rebalada é um chute no coração Te amo Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá Tô me acabando de viver Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou E ela tá lá, mas a ninguém botando pra adorar Dá de chastinho curto, descendo até o chão Cada rebalada é um junto no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Saudade dói, saudade dói Renatinha dá outra chance aqui pra nós E esse é o varãoz da pisadinha e não confunda Varãoz, sim, sim Toma já, tem o varãoz? Chama as cabeças, né? Logo voo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu pegar contra a pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra dever e pra saiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que grave Tô som do paredão Toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão Toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Luí que é atualizações Pra São Galano de Recife Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto só no paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Cê gasta seu batom de cereja E eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol no mar não toca Se gacha eu bato de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Já não existe mais amor Aqui é de nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Você faz lembrar o passado, viu? Pra que viver que estamos bem Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre sem ganhar E agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez E agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Já não existe mais amor Aqui é de nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que viver que estamos bem Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre sem ganhar Agora sai Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Estrela no ano passado É pra tocar no coração Alô meu Ceará Alô meu campo chá Tempo bom, viu? Quando penso em você Fecho os olhos De saudade Tenho tido Muita coisa Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes Que vento Nem aquilo A que eu me entrego Já me dá Contentamento Pode ser Até amanhã Sendo claro Feito o dia Mas nada do que me diz Me faz sentir alegria Eu só queria Perdoar Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço Dá tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta o moço Sem ter visto a vida Quando penso em você Fecho os olhos De saudade Eu tenho tido Muita coisa Menos a felicidade Torrem nos meus dedos longos Em versos tristes Em vento Nem aquilo A que eu me entrego Já me dá Contentamento Pode ser Até amanhã Sendo claro Feito o dia Mas nada do que me diz Me faz sentir alegria Eu só queria Ser do mato Com um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço A tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Pois nos arrasta o moço Sem ter visto a vida São as águas de março Fechando o verão São promessas de vida Nosso coração São as águas de março Fechando o verão É promessas de vida Nosso coração São as águas de março Fechando o verão São promessas de vida Vai no meu coração São as águas de março Fechando o verão Promessas de vida Nosso coração Olha o piseiro do verão Olha o piseiro do verão Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Eu te desculpa Te desculpe aparecer Eu te desculpe aparecer Assim não quero atrapalhar Só me escute Deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o piseiro do real Isso é vindo pra nós E essa a jambalhante Eu duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar pra dancer sabendo que pode ficar à vontade Amo diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amo diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Tapajó, explosões, fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar pra dancer sabendo que pode ficar à vontade Amo diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem Me dá a mão Amo diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amo diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amo diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Estude a arena e musica, boy, agnó, no composto moral Bora lá, ateliê da voz Que eu te faço uma pegada de rock Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu currido você de ver Vai começar o repertório de Giovanni Edson Alô, Giovanni Tá mexer com o coração Como pode ser gostar de alguém Esse tal alguém não se seu Eu fico desejando nós Gastando o mar, puro sou postal Mais ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só de pedir me lembro Minha linda flor Minha linda flor, meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Sinto que você é Ligada a mim Sempre que estou indo Estou volto atrás Estou em treca ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais E é tanta graça Está lá fora Passa o tempo Sem você Sem você Mas pode Se tem a senha Aluminio 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 Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dança como você, quero dançar Vaiá, 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 vai, nada de vaqueiro Vaiá, 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 nada de vaqueiro Ei bebê, assim não vale, só vale dizer que não me ama se for guardando na minha cama É que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sensual É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria Ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Mas só aceita a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso e olhar no seu olho E falar que acabou na hora H Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso e olhar no seu olho E falar que acabou na hora H É só falar Não valeu, não valeu, não valeu E é que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sensual É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria Ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Mas só aceito a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu, não valeu Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama Com seu corpo em cima do meu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso e olhar no meu olho E falar que acabou na hora H Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu, não valeu Tem que provar Eu fazendo gostoso e olhar no meu olho E falar que acabou na hora H É só falar Não valeu Mas valeu, viu, bebê É assim, ó É assim, ó Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem E aí? Talvez eu seja do seu passado Mais uma página E põe o seu diário arrancada Vem! Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Saudade Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida A minha vida Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas é sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Que não quer se entregar de novo E tem medo de quebrar a cara E tem o lítio que fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o mar de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu Não quer se entregar de novo Não tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez Para gritar contra o mar de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Últimas cabines WS Onboard Gravação do DVD do Safadão Últimas cabines WS Onboard Em nome do Topaz Só quero feliz da idade Vem matar logo de beijo Quando te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de vaqueiro O João Dom está na voz Meu pedaço do pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no rio Que você é o mais bonito Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de beijo Faz isso Vaqueiro feliz é verdade Vem matar logo de beijo Quando te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Cê é pegada de vaqueiro O João Dom está na voz Minha galera é de Petrolina Minha serrita é meu bem Eu tô querendo te beijar de novo O meu beijo me enlouqueceu O meu beijo me enlouqueceu O meu beijo me enlouqueceu Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me enlouqueceu Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família vai me enlouqueceu Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher A partir de hoje tu não é mais rapariga Como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto E foi adeus pra nunca mais Ai eu chorei Em desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Elo, tô sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas A saudade de você Ela deixou meu cartão Elo, elo Quer aceita em qualquer boteco Elo, elo Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você E como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto Foi adeus pra nunca mais Ai eu chorei Me desesperei Me desesperei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vem Vem, Mariana Ela deixou meu cartão Ela, graças a Deus Vem Pra quem tá apaixonado Ou pra quem quer se apaixonar Como pode se gostar de alguém E se tal alguém não se seu Tô usando nós Gastando má Produção postal Mas ninguém Peço tanto adeus Para esquecer Mas só deu fim Me lembro Me lembro Que a linda flor Meu jardim Será E os melhores beijos Serão seus E é tanta graça Lá lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode se Ser Amado E tudo Acontecer Bom dia Bom dia Bom dia E é tanta graça Lá fora E é tanta graça Lá fora E é tanta graça E é tanta graça Se não for pedir demais pra todos vocês Que tão aqui Se não for pedir demais Nessa partinha da música Eu queria pedir que Vocês arrumassem um papo E pedir só Quero dançar com você Tira lá pra dançar, cara Dançar com você Quero dançar com você Baixão Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Dança com você, quero dançar com você Dança com você, quero dançar Dança com você, eu amo dançar com você Dança com você Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro Diz que eu fico a mudo, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Almas do sucesso, mundo particular Só nos dignar, vamos conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu sonho em arte final Agora não tem jeito, você tá no assinado Cada um por si, você por mim, mas nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, se vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, se vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Isso é pegada de vaqueiro O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu sonho em arte final Agora não tem jeito, você tá no assinado É cada um por si, você por mim, mas nada Oh, eu quero você como eu quero Coração apaixonado Oh, eu quero você como eu quero Vitor, vitor Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, se vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, se vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Oh, eu quero você como eu quero Isso é pegada de vaqueiro Oi Você é pegada de vaqueiro E faz tanto tempo O seu nome, eu não sei se ainda tenho mais lembro Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém Faz um ano que eu vou perdendo O tempo tá morrendo Mas sei mais quanto tempo Eu vou ficar sorrendo Vou avistar A escala não que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa vez Nunca vai ser nunca e pra sempre Talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa vez Nunca vai ser nunca e pra sempre Talvez Matheus Mix Oi Alá, alá, alá Isso é pegada de vaqueiro Sai, joga Oi Acaba aí Oi Oi Que bom, morena Faz tanto tempo O seu nome, eu não sei se ainda tenho mais lembro Ando em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um ano que eu vou perdendo O tempo tá correndo Sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar Que aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa vez Nunca vai ser nunca e pra sempre Ser talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa vez Nunca vai ser nunca e pra sempre Ser talvez Joga, homerinho Vou pra dividição Você tá envenenado Isso é pegada, é pegada de vaqueiro Oi Salto sul, meu romãe Balança, balança É o Zé Raqueiro O original Olha pra mim, terminou Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Tantinho de cerveja Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar 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 Chegou a minha vida e vai pra cá O original É o original Pra que terminou? Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro Olê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, empurrar, empurrar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro Olê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vida e vai abraçar O original é o original O original é o original E aí, meu sucesso! Isso é mais um pra tocar no coração Isso é pra quem tá sofrendo, viu? Isso é Caciso da Cordeira, em nome de Top TV, se tá no som Ele é de campo sábado, meu senhora Tá estranha, calada, nunca fala nada Não ligue nem dá atenção Eu tô dando meu máximo nesse harmonio Dentro do seu coração E aí, meu irmão, pra que gritar desse jeito? Se eu tenho que te implorar, todo dia um beijo Não deu certo, sua tentativa te ama direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Caciso da Cordeira, em nome de Arine Milson O Instituto Milson Céu Tá estranha, calada, nunca fala nada Não ligue, não dá atenção Eu tô dando meu máximo nesse harmonio Dentro do seu coração E aí, meu irmão, pra que gritar desse jeito? Se eu tenho que te implorar, todo dia um beijo Não deu certo, sua tentativa te ama direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Alô Alô, meu parceiro Pacheca Alô, Wendel das linhas Se canção pra vocês Os irmãos Em nome de 888-Bex Esse é diferente Vai dar pegada Do roteiro de diferença Audiojungle 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 Audio Jungle 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 Audio Residential Audio Audio Audio